Coé rapaziadinha, tamo aqui pra mais um vídeo, hoje pra mais um videozinho aqui de Blusa D6 E hoje eu vou testar aqui um novo herói rapaziada, esse aqui mano, o Corvus Caminhante Espiritual Ele não é tão novo assim né cara, já foi lançado há um tempinho Mas eu ainda não testei ele e eu não sei exatamente o que ele faz, tá ligado? Então nesse vídeo aqui mano, pelo que eu vi ele tem bastante habilidade Então talvez o vídeo fique meio longo, então mano vai dar um trabalhão fazer esse vídeo Então se você puder cara, deixa o seu likezinho aqui embaixo Só mano, não custa nem meio segundo da sua vida Só de você fazer isso já vai estar ajudando demais aqui o canal E também se inscreve pra receber os próximos vídeos mano Também é de graça, não dura nem um segundo pra você fazer isso E caso você tenha algum dinheirinho sobrando e quer ajudar aqui o canal Se torne membro cara, é só 2 reais por mês, é bem barato mano, bem tranquilo as 3 coisinhas Além de você apanhar o canal e continuar virando membro Você ainda vai receber um monte de vídeo que ainda não foi postado Que só quem for membro vai poder ver Então não vacila, vira membro aí Vamos lá então rapaziadinha, 3, 2, 1, 7 caques de dinheiro no herói Pá, bonitinha a animação, beleza Ele tem esse fantasminha verde aí também Já estou com ele, bora jogar aqui uma fazezinha então Eu vou ir nessa primavera saltitante aqui rapaziadinha Não joguei esse mapa ainda, bora ir no difícil mesmo Pode ser, acho que pode ser né, ou não, não sei na real Pera aí, eu vou no fácil porque assim a gente pega as coisas mais rápido E consegue testar ele mais rápido ainda né cara, melhor Deixa pra fazer o difícil em outro vídeo Tá, hum, esse aqui é 2 caminhos mano Vixe Maria Vou botar aqui umas coisinhas então eu já volto com vocês mano Vamos lá rapaziadinha, botei aqui umas tropinhas só pra segurar aqui um pouquinho o jogo Bora botar ele aqui então Eu vou botar, deixa eu ver Vou botar ele pra defender essa parte aqui, acho que é melhor né cara Eu vou focar em um lado mesmo, depois o outro lado eu boto outros bichos E ele já começa assim cara, ele tem esse fantasminha aqui que dá um daninho E também tem essa paradinha aqui desses balão verde aqui Deixa eu ver aqui essa habilidade Colheita de almas, coleta blooms próximos em um instante Aprende eco e presta Ah tá, tem feitiço, ah tá, olha aí É rapaziadinha, vai ter bastante habilidade aqui pra eu usar Ah e pra eu comprar eu tenho que usar Ai, usei habilidade sem querer, mas tá bom Eu tenho que usar essas paradinhas aqui pra comprar as coisas, tá ligado Tá, ok, já tô pegando aqui uma graninha boa Eu vou mano, primeiro botar aqui um alquimista só pra ir bufando eles Bota aqui então com um ácido mais forte Segura aí galera Ai pelo visto o alcance do fantasminha é infinito mano Tô achando que é, aí é bom né Ó, vamos testar uma habilidade agora mano, vamos lá Lança O espírito ganha uma lança energética de disparo lento Que forma um arco com raios encadeados a cada perfuração Vamos lá então, 3, 2, 1, vai, usa Tá, ah tá, ele fica mais fortinho, ok Tá bom então, né, bem padrão Agora eu vou usar aqui então a agressão O espírito aumenta de tamanho e ataca mais rápido Ó, legalzinho também, bota aqui então Ó, ficou vermelhaço agora, beleza Vamos dar mais um buffzinho aqui no alquimista Beleza Ah, eu tenho que, pera lá, eu tô perdendo Tá, eu perdi aqui essas paradinhas, tá, ok Ah tá, eu vou usando até acabar Ah tá, entendi E se eu usar, acho que habilidade, eu pego esse negócio aqui mais rápido, né Vamos ver, ó, 3, 2, 1, vai Ah, e pega mais negócio Entendi, mano Tá, vamos testar agora esse daqui, mano Repulsão O espírito ganha um campo de força que empurra os blooms para trás Sempre que a toca... Ah, legalzinho também, vamos lá Usei aqui E agora ele vai ter emitido essa luzinha aqui em volta dele Pra empurrar os blooms, entendi Vamos então acelerar agora e bora botar uma vila macaco Bota aqui assim Não sei se ele baixa em camuflado, né, cara Então eu vou botar aqui o caminho do meio pra ele Deixa eu só dar aqui o tambor da selva primeiro Deixa eu ver que nível que ele tá, mano Nível 6, tá Usa aqui a habilidade Pega mais negocinho Bota esse E bota o scanner, beleza Tá, eu não sei se eu vou conseguir parar o primeiro Moab com essas habilidades aqui, cara Eu acho que não Deixa eu ver aqui a próxima, ó Eco O espírito se divide em dois Comandos enviados para um são enviados para ambos O eco sempre mira primeiro, tá Vamos ligar aqui então 3, 2, 1, vai Vai virar dois fantasminhas E vai dar mais dano aí consequentemente, né, cara Beleza Vamos pra próxima Pressa A velocidade de movimento e de giro do espírito aumenta muito Ok, eu li aqui então É baratinho isso aqui também Vou então agora dar aqui o sopro do dragão no meu macaco mago E eu acho que é isso aí, mano Bora botar aqui agora para ver contra o Moab Vou até usar alguns feitiços contra ele, cara Vamos lá Usar esse e esse Beleza, já foi aqui tudo Tranquilinho, vitória Beleza Agora tem uma nova habilidade, rapaziada Calma lá Deixa eu ver aqui Caminhada espiritual Corvos pode trocar para um local válido Aprende o poder ancestral e malevolência Ok Ah tá Tá, eu posso pegar e botar Tipo aqui assim Ah tá É só para trocar o lugar, né Basicão Pode ser até que interessante, né mano Depende da hora aí Vamos botar ele para cá aqui de novo Agora nós temos mais feitiços, rapaziada Calma lá Deixa eu só botar aqui uns carinhas para me ajudar Bota esse aqui E bota Cara, tá bom assim por enquanto, né Vou só botar então Sei lá Um bombardeiro aqui, ó Com fragmentação recursiva Bumas maiores Bumas pesadas Eu acho que tá top assim Beleza Gelificar O espírito congela os blooms Que atinge por um curto período É tipo assim, mano É cada habilidade É só uma habilidadezinha básica, tá ligado Tipo, vai ficar mais rápido Vai dar mais dano É, vai dividir em dois Não é nada muito absurdo Por enquanto, né Pelo menos Brasas O espírito deixa uma gotícula de fogo Na pista a cada poucos segundos Que queimam os blooms Que passaram É, padrão também Um congela Um dá fogo Padrãozinho demais, né cara Agora tem essas bolinhas azuis aqui Vai queimar os blooms Beleza Sustento Sacrifica toda a mana E o convergent XP Ah, legalzinho isso aqui, pô Vamos usar aqui então Eu vou perder tudo aqui Minha barrinha Mas pelo menos O meu bichinho vai ficar É, com mais XP, né Já deve ter aumentado de nível Deixa eu ver, nível 8 já Beleza Barreira de almas Usa temporariamente mana No lugar de vidas Quando os blooms passam Pelas suas defesas Ah, tá É padrãozinho também Pra salvar você Caso perca, né Vamos usar aqui então Vai só pra ver Ah, olha aí Fica com uns negocinho Verde Ah, mas é por pouco tempo, né cara Só uns 5 segundos Mais ou menos, né Mas enfim, né Melhor do que nada Bora botar ele aqui de volta Então, ó E bora ver Essa daqui, ó Aparição Deixa o espírito ver Temporalmente os blooms camuflados E remove a propriedade de camuflagem De qualquer bloom atingido É, padrãozinho também Nada demais Você só vai poder ver camuflado E tirar camuflagem Vamos botar aqui mais coisa Bota esse Bota esse Bota tempestade Vamos ver esse O espírito faz chover ataques Violentos de lâminas De energia Opa, vamos lá então Vamos ver, ó Olha aí, rapaziada Deve dar um daninho legal Deixa eu ver aqui o daninho dele Por enquanto É, aqui assim 13k Ok, padrãozinho Já tô com muito dinheiro Calma lá Deixa eu botar aqui então Outro bagulho Bota um bumerangue aqui assim, ó Só pra ir ajudando Com esse aqui mesmo, ó E mais um aqui embaixo Tá, bora pro próximo, rapaziada Poder ancestral O espírito funde-se com um liro de feitiços Canalizando a mão de o antigo Para causar danos impressionantes Vamos lá então 3, 2, 1 Usa Tá Não entendi Ah, tá, ele virou esse bichão aqui aí Feio É, deve dar um daninho a mais aí, né Nada demais Deixa eu botar outro bicho aqui, cara Vou botar uma racudardo bem aqui assim, ó Vou bufar esse aqui também, ó Belezinha Desperar os mais rápidos Esse aqui pode ser a jamanta Né, por que não E um gospe taxinha bem aqui Beleza Ó, ganhei mais uma habilidade, rapaziada Deixa eu ver aqui Ritual sombrio Coleta um grande número de blooms Perto de corvos Pisoteio causa mais dano A mais blooms E aprende recuperação Ok Deixa eu dar uma olhada aqui, cara Recuperação Todos os feitiços são interrompidos E todos os ataques são pausados Corvos e o espírito entram em meditação Em profunda para reabastecer os feitiços rapidamente Pera aí então Deixa eu ver Eu boto isso aqui Boto isso aqui Isso aqui E isso aqui Beleza Aí eu vim aqui e boto a recuperação Vamos ver, ó Aí ele para tudo E eu acho que essa paradinha aqui vai recargar mais rápido, cara Vamos ver, ó Ah Parou agora Tá, aí volta um pouquinho mais rápido Vamos botar esse sustento aqui pra pegar mais XP Então é isso Assim, é um personagem meio complicado de você jogar Porque é várias coisas que tem que ficar fazendo, né, cara Tipo, pegar XP Bota essa habilidade Bota outra Não é um herói pra você só deixar lá e esperar que ele faça as coisas Não, tipo assalda, né, por exemplo Tem que ficar gerenciando a todo momento O que eu não gosto tanto, né Que você fica mexendo toda hora ali Pra cá, pra cá Faz isso, faz aquilo Sua cabeça quase explode, tá ligado? Vamos ver isso aqui, ó Pisoteio Espíritos debando pela pista Esmagando os blooms que encontraram no caminho Tá, vamos ver 3, 2, 1, vai Mandei aqui Ah, tá, vai vir esses negócios Ah, tá É, o problema é que é só uma vez, né, cara Não é tão bom assim, não Mas talvez deve dar um bom dano em Moab, né Só falta mais uma habilidade, rapaziada Deixa eu ver aqui como é que tá o meu dano Ah, 26k, beleza Deixa eu ver aqui, rapaziada 52 Belezinha Bota aqui a ultra jamanta E o anel de flor que não gosta de taxinha Beleza Vamos testar aqui essa habilidade dele, cara Vamos só esperar aqui um pouquinho Tem que aparecer algum bloom forte aí pra testar, né, cara Eu posso combar isso aqui com um pisoteio também Vamos ver Se eu usar agora Usei agora e uso o pisoteio Pá, vamos ver, ó Vai vir esse bichão de novo E acho que só vai dar mais dano, cara É, padrãozinho Não tem nem muito o que dizer, né, rapaziada Bem padrão aqui ele Eu só não entendi porque queria 7k aqui de dinheiro, né, cara Isso é muita coisa É o mais caro do jogo, né Mas tá bom, então Agora eu ganhei aqui a sobrecarga A última habilidade O espírito detona com energia extraordinária Um momento depois O espírito se reconstrói dos restos espectrais Vamos ver isso aí, ó 3, 2, 1, vai Usou Ué Tá, e o bichinho ali vazou embora E agora voltou Será que isso aí dá bastante dano, rapaziada? Não sei Bota aqui, então, aqui a brasa Bota essa lança aqui Bota o agressão Esse aqui também Nossa, é muita coisa pra fazer, rapaziada Tá, peguei aqui mais XP também Beleza Acho que eu vou ficar fazendo isso, cara Vou ficar pegando XP até eu botar ele no nível 20 Faz a habilidade aqui de novo Usa isso Mais uma vez Como é que tá meu nível, cara? Deixa eu ver Nível 14 Tamo quase lá, rapaziada Então, assim, ó Acho que esse herói aqui é mais um suporte, cara Ele dá, tipo, dano em... Ele pode ver camuflado Pode deixar, é... Queimando Ou congelado, né? Dá um daninho de vez em quando Te proteger às vezes Usa isso Usa isso Usa isso aqui também Usa esse É muita coisa pra ficar usando, cara Tô nem lendo direito Tô clicando Mas tá funcionando, cara Tá dando bastante dano Basta aqui agora com isso Já tô acontecendo de novo Bota aqui, então, mais XP Ó, começou a passar alguns blooms, cara Calma lá Pera aí, doido Pera aí Vou botar, então, um super macaco Bem aqui As... Pera Aqui assim, beleza Super alcance Macaco robô Raio laser Raio de plasma Agora sim Bota aqui também a dominação Moab Beleza Agora eu quero ver quem passa Até que o daninho Até que maneiro, mano Ah, agora eu entendi Pera lá, rapaziada Segura, segura Qual é? Não perde não, mano Calma Calma Usa habilidade Isso, beleza Tá Se liga, rapaziada Esses aqui de cima Eu posso meio que lançar, ó E depois eu posso dispensar Então, tipo assim Ele vai ter mais dano Por bastante tempo, tá ligado? Até eu clicar aqui, ó Dispensar Beleza, agora parou Usa esse aqui então Usa esse E usa esse, ó Vamos ver, ó Espera aqui um pouquinho agora Vai dar um bom dano Ah, agora tá dando um bom dano, mano Olha aí, tá segurando tudo agora Mas é por pouco tempo, né? Tem que ficar ligado Eu acho melhor você usar esse aqui Quando você estiver, tipo Quase perdendo Ouvindo bastante o Bloom É muito forte Aí você faz isso Agora para, agora um pouquinho Ó, pera E agora recarrega de novo Bota aqui a habilidade E agora usa de novo Tome 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 E tome Beleza Aí você usa aqui a habilidade de novo Ó, pega mais um negocinho de novo Já tá com 800 E fica fazendo isso, tá ligado? Acho que é esse que é o plano Vou usar aqui isso aqui também Calma Ih, agora já era, hein, rapaziada Calma lá Segura, segura sobre o macaco Bota aqui um alquimista, vai Calma Calma Isso Belezinha, segurou Vou botar mais uma vila marraga, cara Não sou besta Bota isso, bota isso Isso aqui também Vai no Corvus Bota, deixa eu ver Não tem mais nada pra botar Vou botar essa sobrecarga aqui então Vai, isso, beleza E agora tá vindo o Bad, mano Segura ele aí, galera Já tá morrendo já, beleza Vai aqui nos feitiços É isso Isso E isso Belezinha, já vai morrer, mano Ah, tomou É isso, já foi Belezinha, mano Deixa eu ver aqui o daninho dele, cara 171, beleza Assim, cara É um personagem forte, cara Ele é bem útil Mas é muito gerenciamento, cara Você tem que pegar isso Faz aquilo Faz outra coisa Eu não tenho paciência pra isso não, rapaziada Mas é um herói muito bom, né, cara Vocês viram aí Tem bastante coisa diferente É bem versátil, né Ó, usa aqui de novo isso Usa aqui o pisoteio O fogo também Já parou tudo de novo Belezinha, mano Ele já tá no nível 20 Deixa eu ver Nível 18, tá bom Tamo quase lá, rapaziada Calma, deixa eu segurar aqui Esse plum agora Bota um bombardeiro aqui Com isso aqui, beleza Toma, toma Segura aí, meu filho Calma Calma, segura Pelo amor de Deus, mano Calma Isso Já foi tudo, beleza Vou botar um alquimista aqui Só porque eu tô com medo Bota aqui isso Bota o alquimista Deu bom, beleza Não vamos perder agora, rapaziada Pelo amor de Deus Calma lá Calma lá Vai dar merda Usa aqui isso Usa aqui isso também É, usa isso aqui também Beleza Tá complicado, rapaziada Calma aí, calma aí Aí, beleza Nível 20, mano Filho Ó, ficou bonitão Brabo demais O dano base do espírito Aumenta e causa dano extra aos moabes O poder ancestral causa mais dano E sobrecarga causa mais dano Ok Vai ser meio que isso, né, cara Mais dano ali Mais dano ali Nas habilidades, né, mano Eu acho que é isso então, né, rapaziada Deu pra testar bem aqui ele Não sei se ele vale 7k aqui de dinheiro Eu acho que não, né, cara 7k é muita coisa Acho que 5 mil tava bom pra ele Deixa eu botar ele bem no meio aqui, ó Pra ficar bonitão Olha aí, mano É um heróizinho interessante, mano Não chega a ser um super fodão Mas, obviamente, não chega a ser ruim, né, cara Eu só achei que ele era muito caro E que ele não vale o preço dele, né, cara Mas ele é muito bom Eu acho que é isso aí então, rapaziada Deu pra testar aqui bem ele Ver todas as habilidades aí Algumas eu não entendi exatamente Algumas não fez tanta diferença também, né, cara É porque é bem padrãozinho Igual eu já falei, né, cara Vai dar mais dano ali Vai mandar os bons pra longe Tirar caruflagem Dar dano de fogo Causar mais dano por um tempo Mas, cara Eu não consigo usar isso aqui não Porque, mano Tem que usar uma habilidade Depois tem que usar outra Depois usa um feitiço Usa outro feitiço E não sei o que E meu Deus do céu Eu não tenho cabeça pra isso não, rapaziada Mas é isso então, rapaziadinha Espero que você tenha gostado aqui do vídeo Se você gostou Não esquece De deixar o seu likezinho aqui embaixo Se inscreve Pra receber os próximos vídeos Não vacila Vire membro desse canal aqui É só R$1,99 por mês Bem baratinho Então não tem desculpa Além de você apoiar esse canal Que é continuar Você ainda vai receber um monte de vídeo Que ainda não foi postado De vários jogos diferentes Então, mano Não perde a oportunidade E vira membro aí É isso aí, rapaziadinha Tamo junto Valeu Aqui é Mengão